Quero passar a palavra agora a Yalorixá Luizinha, de Nanyan, que eu creio que tem muito o que nos dizer sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Bom, boa tarde para todos. Meu nome é Eluísa Helena Costa Berto, eu sou conhecida espiritualmente como Luizinha de Nanã. Eu sou neta, neta direta da Casa Branca do Engenho Velho, sou filha da falecida Elmira de Jesus, da Oxum, sou neta de Elza Rocha de Emanjá, tenho 40 anos de santo e também sobrinha neta de Mãe Teté de Inhaçã, também lá do Rio de Janeiro. Eu estou aqui porque a minha casa, o Leaxé Araorum e a Bagi, ela está localizada hoje em dia numa área que entrou em guerra, infelizmente. A área em que nós estamos sendo obrigados a nos retirar dessa área por causa da Prefeitura e por causa da Prefeitura do senhor Eduardo Paes e por causa também das Olimpíadas. Nós moramos lá há mais de 40 anos. É uma vila que sempre foi pacífica, uma vila que não tinha, uma vila que originalmente era uma vila de pescadores, um lugar completamente longe de tudo há 40 anos atrás e que nós tivemos o título de terra a esse tempo. E agora, por causa de Olimpíadas, por causa de 30 dias de Jogos Olímpicos, por causa de pessoas que vão vir aqui e não vão poder estar no convívio junto com pobres fedorentos, como noticiou, teve o senhor Carvalho Roskin, que noticiou isso na mídia, claramente falando, que nós não tínhamos o direito de permanecer lá, então nós somos agora obrigados a sair. Existe uma parte, uma área na vila que é de especial interesse social, que nós então teríamos direito a ser reassentados, mas não podemos ser reassentados, porque a Prefeitura não autoriza, justamente para que os pobres fedorentos não possam ficar lá. E eu não posso brigar apenas pela minha casa de santo, que está desapropriada com a ameaça de ser derrubada. Eu tenho que brigar também pela minha comunidade, porque são pessoas que moram lá há anos e construíram uma vida inteira. Não é uma questão de valor, é uma questão, sim, de você amar a sua terra, de você amar o seu lar e querer continuar na sua casa. É isso apenas que nós lutamos. Nós moramos, eu moro particularmente, a minha casa fica na beira da lagoa. A lagoa é uma lagoa de lodo, é uma lagoa com água saloba e nanã não, de maneira alguma, não abre mão do lugar dela. Ela disse que pode até, porque como a casa fica no meio, no meio do caminho, ela pode até abrir mão daquela casa, mas que seja construída uma nova casa, que seja no local, perto da lagoa, no mesmo local ali na vila, junto com as outras pessoas. Existe um plano popular feito pela UF, a Universidade Federal Fluminense, em que foi feito uma... Esse plano foi até, ganhou um prêmio internacional de urbanização para que pudéssemos continuar morando lá. Mas isso tudo é descartado pela Prefeitura. O discurso do prefeito Eduardo Paes é o seguinte, para a mídia internacional, quem quiser pode ficar, só que nos é cortado água e luz e nós vivemos em meio de ratos, de esgoto e de construções totalmente quebradas. Então é impossível morar lá do jeito que está. Eu estou com o meu centro espírita fechado há um ano e meio e não há condições nenhuma de eu fazer mais nada lá. Então eu estou pedindo misericórdia a todos vocês para que possam ter uma audiência pública com o senhor Eduardo Paes, para que ele possa se explicar por que, mesmo a gente tendo tanto direito, a gente não pode continuar lá. E eu queria também que, só um minuto, a última parte é muito importante. Eu fui, durante esse ano e meio, eu fui muitas vezes na subprefeitura da Barra para resolver o meu caso. E fui humilhada, fui massacrada. Eu fui ferida, muitas vezes. Uma vez me deixaram sete horas e meia esperando. Eu tenho problema de locomoção. Eu tenho oito parafusos e um pino na minha coluna. E me deixaram oito horas e meia. E ele falava, fique aí mais um pouquinho, daqui a pouco eu te atendo. E eu só fui atendida. Eu fui a penúltima a ser atendida só porque eu deitei em frente à porta dele e falei, não aguento mais com a minha coluna. Então, só aí que foi que ele me atendeu, às dez e meia da noite. Na última vez, ele pegou o senhor Marcelo Marques, procurador de justiça, uma pessoa que teria obrigação de me atender e de fazer justiça para mim. Ele fez isso. E na última vez, ele me humilhou tanto porque eu não estava com a presença do meu filho, porque no momento eu era uma negra, uma mulher, uma velha, macumbeira, como já fui chamada. Ele me humilhou a tal ponto que quando eu saí da sala dele eu tive uma crise nervosa e fui parar e fiquei sete dias de cama. Eu tenho atestado médico falando sobre isso. Eu estou à base de depressivos, de antidepressivos e de ansiolíticos. Eu tenho prova de tudo isso. Eu tenho retrato eu deitada na frente da porta dele. Então, eu queria que vocês me dessem uma resposta do que é que posso, o que vocês podem fazer em relação. Não só a mim, porque eu não penso só em mim. A minha comunidade também. Somos agora poucos, estamos menos de 30%, mas somos pessoas que querem ficar lá. Os que ficaram, querem ficar lá. Mas o direito da gente não está sendo respeitado. E eu queria saber, porque de acordo como for, eu não acredito mais nem na justiça e nem na política. Se me tirarem a minha casa, se tirarem a casa da minha mãe Nanã, se tirarem a casa dos meus vizinhos todos, eu não posso acreditar em mais nada nesse país. Obrigada. Essa luta é nossa também. Obrigada. E vamos estar juntos.